Salve, salve galera, RyzeGamer com vídeo aí pra vocês, antes de mostrar aí o busão aí, os opcionais, dar um recado aí pra vocês, esse ônibus aí é um edit aí do Olacir, tá, é um ônibus que foi liberado gratuito aí numa live que ele fez no YouTube, o mode é gratuito, pra fazer o download do ônibus tem que estar acessando o link que eu vou estar deixando no vídeo aí na descrição, que vai ser direto direcionado lá pro vídeo da live dele, e tem que estar assistindo o vídeo dele lá, porque em determinado momento lá ele vai falar a senha pra poder descompactar o arquivo, tá, então eu não vou falar a senha aqui no vídeo, vocês tem que assistir o vídeo dele lá pra poder pegar a senha, e é bom também que vocês acompanham lá o trampo dele lá relacionado aos modes, dá uma moral lá no canal dele também, já que ele tá trazendo aí sempre novidades aí relacionadas a ônibus aí, pra gente que curte a ETS2, beleza? Então eu vou mostrar aí os opcionais do mode, espero que vocês curtam, vai sendo aí o Vista Boost 340 MB 4x2 no ETS2 1.39, belezinha? Então é isso aí, valeu, é nóis! E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.